Eu vou pegar aquele lixo lá. Agora? Agora! Opa, olha a porta agora da panela, avô. Cai. Você empagou? Você tá falando da panela que empagou? Eu achei que tava queimando, né? Não, então, pode queimando. Quer a pázinha, avô? A pázinha? Quer? A pá? Não. Cuidado que tem espinha, hein? Eu sei. Então, não sei. É furar a mão. Vai. Olha uma lesma ali, ó. Deixa ela, deixa ela. Não vai judiar dela. Você não vai matar? Agora não. Não vai judiar dela. Você não vai matar agora não. Não vai judiar dela. Você não vai matar ela? Não vou matar, deixa ela aí. Por que você não vai matar? Porque deixa aí o passarinho come. O pai dá o chão de barro pra sair. Ela vai pra onde que ela vai. Aí, tá bom. O chão de barro come lesma, avô? Uxi. Você que varreu tudo? Aí, agora ele é. Nossa, perna, velho. Olha aí. Essa é a idade dessa posição aí, bicho. Não é pra qualquer um não, viu? Olha só. 84 anos agachando assim, ó. Tem menino novo que não consegue, viu? E eu acho que eu me incluo neles, viu? Credo. Tá acidentado desse jeito. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ixi. Ai, não. E eu tenho frio na coisa. Você pode ver que ele arrancou tudo, meu. Franquei o quê? O que que eu ranquei? Eu não arranquei nada. Não, André. Eu não falei que você arrancou. Eu falei que pode ver que ele arrancou tudo, meu. Então eu passo a inchada nisso que você vai ver. Aí você fala, ó, arrancou tudo. Olha ali. Olha ali o que você fez, olha lá. O que que eu fiz? Maceitou tudo. O que que é? Aí, o que que é? Maceitou tudo. Ela é tão bonita aí. Olha, eu arranquei tudo. Dei o arranquei. Tudo, olha. Não sobrou nada de verde aí, ó. Viu? Passar a inchada. É. Ao menos ela fala com razão. Você vai ver só. Passar a inchada no pé dos seus dois. Não custa nada, hein? Encarne. 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 Para te perguntar uma coisa. Você vai almoçar já? Eu não. Não? Não. Porque eu ia fritar a linguiça para você. Se você não for almoçar já? Não. Deixa para fritar depois da manhã. Deixa ela aí. Eu já não deixei matar para ela viver um pouco. Tão prendedor em você. Eu vou fazer um buraco aí, pô um potinho com cerveja para ver se essas pestinhas morrem tudo. Porque eu não aguento mais essas pestinhas aí. Hã? A outra velha? A flexibilidade? Olha os velhos aqui nessa casa está tudo bom, né? É, mas não é que nem na sua casa, né? Com um pedacinho de terra lá. Precisa chamar um homem para limpar aquela terra. Eu não ia conforme. Eu não ia conforme, Caio. Você vai trabalhar aqui? Olha a cara dele, você está louco. Ó, 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 ó. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Esqueci, ó. Eu peguei errado, eu não vi ele aí. Então vai. Mas deixa ele aí, pronto. Toma. Tem que tomar. Eu já vou tomar. Toma. Não tomou. Eu não vou almoçar agora. É da manhã. Eu sei. Então toma. E daqui a pouco. Toma. Agora eu não vou tomar. É. Toma. Tem que tomar. Tomar de manhã, de manhã. É. De manhã. Isso é um perigo desgraçado. Você já pensou? Eu ficar sem tomar meio comprimido com antes do almoço? Meu Deus do céu. Ah, tá aí uma coisa. É, mas você tá falando de louco. Fala, para e fala. Você tomou café? É lógico que eu tomei café. Você acha que eu ia tomar limpo? E por que? Um sobizeiro? Eu peguei uns comprimidos aqui. Ainda tinha. Mais de cocô. Então vai, vamos tomar. Deixa ele aqui. Eu vou tomar. Vamos tomar ele. Olha o perigo que a gente tá correndo. Dá dor no coração. Dá, dá, dá. Eu tô acostumado. Se não tomar. Se não tivesse acostumado, tá certo. Ele não tá acostumado, vai dar dor. Aí então eu tomava. Aí ó. Mas eu tô acostumado. Se ele começar a agir. Já chama a doença e leva ele. Assim ó. A senhora fica livre de mim. É? O velho animal vai morrer. O velho animal vai morrer. Não dá pra agir. Não dá pra agir, não. Mas que? Não dá, não. Que escalame hidrade por causa de meio comprimido, gente? Vamos, vamos tomar. Isso é coisa de louco. Vamos tomar agora. Eu vou tomar, mas a hora que der certo. Agora. Não é agora, é daqui a pouquinho. Então um perigo desgraçado já pensou. Ou menos assim, se eu tomar o comprimido depois. Aí mistura com os outros, a gente pode morrer. E aí então dá sossego pra todo mundo. Ai, meu Deus. Não tem graça. O problema é não tem graça, mas tem desgraça. É. Não esquece dessa. Não tem graça, mas tem desgraça. Ó, deixa eu te falar só uma coisa. Toma logo, vai. Daqui a pouquinho. Espera lá. Deixa eu descansar um pouquinho. Aí depois eu tomo. Agora não é hora de tomar. Eu não vou almoçar agora. Eu vou almoçar só de tarde, depois das seis. Mas isso daí é de manhã. De manhã então? Então eu tomo amanhã cedo. Não. Amanhã já passou. Agora nem que eu tomar de tarde não tem problema. Vovô, eu não tô brincando com você. Eu também não. Eu também não. Eu tô falando sério. Passou? Já passou. Eu vou dizer que já passou a hora de eu tomar. Eu tô falando sério. Eu também. Então vai. Então vai. Vamos tomar. Bacaca 17. Não esquece. Pior que você é 18. Não, não. Ó. Ela tá falando e dando risada ainda. Porém o velho não vai morrer se mais desuado. Ó, eu vou pra minha casa. Vai. Vai. Assim você fica descansado daqui. É. Vai. Caiu. O Gabriel tava aí. Ele dizendo lá conversar, conversar, conversar. O Gabriel falou assim, vó, vou estar levantando. Aí esperemos um pouco e não aparecia. Fui lá vê. Agora a boca tava esquentando aí. Com a falta da manhã chegar. Ele começou lá. Ih, 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 Ih. E pra água, ele tá levantando. Vou lá ver. Ó o velho. Ele dorme, ri, fala, geme. Foi tudo dormindo. E ela fala com o outro, falei, ó, o desgraçado não morre de jeito nenhum. Isso é uma peste borbônica, é, é o que ela fala com os outros. Não tem graça. Mas não, hein? Matado é 17. É, não esquece. Acho que é o contrário. Não esquece disso. É o contrário. Toma lá o remédio. É, caima lá que eu tomo, deixa descansar um pouco. Vocês não deixam eu descansar, deixa só eu conversar, conversar, conversar e eu não fico descansado. Ó, a vó vai fritar linguiça para você. Deixa que frita. Eu já falei para ela que eu vou comer depois da manhã. Eu não estou com graça. E eu também não, eu estou com desgraça. Você vai almoçar. Eu vou. Antes de ver que ele ganha mais. Nossa, você falou. Você vai almoçar. Ele ganha mais se ele quer na boca. Eu não vou almoçar, mas não agora. Só de tarde, depois das 6 horas. Você está querendo apanhar na bunda. Eu estou. E estou querendo bater também. Oh, Caio. É. Estou de joia, hein, moço. É. Não levanta a mão para mim não que você apanha. É. Vai. Pio, vai se cuidar de você. Larga esse velho turrão, hein. Pai, vai se cuidar de você, vai. Esquece esse velho aí. Deita, toma remédio. Deixar ele sozinho aí, Caio. Toma... Come um pouquinho. Vai, pai, mamãe. Vai. Você vai fritar a linguiça, por favor? Vou. Nós te vira aqui. Pode deixar, viu? Olha o que ele fala que quer comer. Eu fritar a linguiça. O que ele fala que quer comer 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 comer